Oi, vou fazer os videozinhos para o papo, não? Estou agora, comecei. Tem alguém? Hã? Tem alguém? Não. Não, não fica gravado. Vamos lá. Compartilha a live para mim nos grupos de pintura. Você sabe compartilhar? Sabe os grupos de pintura aqui? Você vai saber como pintar, paisagem, vai aparecer os grupos. Vou mandar aqui. Esse aqui, tá? Compartilha. Fala que está ao vivo. Esse grupo aqui, ó. O que fala do grupo? Fala só porque estamos ao vivo para mais uma live. Como pintar. Tá bom. Tá bom. Ufa. Fala, isso não é isso? Não. Vou dar aqui, vou mandar aqui. Vamos lá, pessoal. Continuar nossa live. Tereza, Isabel, boa noite, Tereza. Seja bem-vindo a mais uma live, né? Seja bem-vindo aí. Vamos iniciar. Eu só vou abrir aqui o computador para eu me enviar as mensagens, pessoal. Vou abrir aqui para mim. Vamos iniciar a nossa live. Vamos iniciar a nossa live. Vamos lá Wagner de Freitas, boa noite Tereza e Isabel Boa noite, Márcio Boa noite, pessoal, todo mundo aí Vamos só aguardar o pessoal Chegar, aí a gente vai Finalizar o nosso trabalho aqui, né Pra fazer mais uma live Aí, pra finalizar esse trabalho Tá bom? Só um minutinho, pessoal Enquanto que o pessoal chega Tá bom? Eu só vou pegar Uma água pra mim e ele já volta, tá bom? Tá bom? Tchau Tchau E aí E aí Vamos lá pessoal Então vamos continuar com o nosso trabalho Antes de finalizar Então nós vamos fazer alguns detalhezinhos Alguns ajustes Primeira coisa Eu vou dar uma clareada um pouquinho nessa água Deixar um pouquinho mais clara Eu vou pegar algumas cores aqui Vou pegar Uma espátula De branco Deixa eu ver quem está aqui Lúcia Oliveira Olá Amo pintura Eu já tentei Mas não é o meu dom Você nota 10 São belíssimas Parabéns Márcio Estou ansiosa para ver a arte de hoje Já deixei meu like Um abraço Obrigado Lúcia Seja bem-vindo A Sônia Regina Boa noite Márcio Parabéns pelo seu trabalho Está ficando lindo Deus abençoe Obrigado Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Que está presente na live Então vamos continuar com o nosso trabalho Finalizar hoje Semana passada Eu não fiz nenhuma live Estou bem corrido Estou envolvido em outras coisas Que outros projetos Mas aí Eu vou estar sempre fazendo Hoje eu tirei um tempo Para terminar esse quadro Eu não mexi mais nele Ficou parado Pessoal Quase ficou parado Correria danada Mas está bom Então vamos lá Deixa eu ver quem está aqui Guida Benedetti Boa noite Seja bem-vindo Guida Vamos lá Vou pegar um pouquinho mais de Azul celeste Fim de azul celeste Um godêzinho Vou ter que buscar o godê Ele já volta pessoal Só um minutinho Tchau 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 Então vamos lá pessoal Vou pegar um pincelzinho Fininho para detalhe Nós vamos aí Trabalhar na parte da água Pegar um pouquinho de branco Vou deixar mais claro Em algumas partes Principalmente aqui Na parte mais clara Da Da água Aqui Deixa eu ver Se dá para ver Bem aqui Ô Valentino Pega aquele banquinho De madeira para o pai Fazendo favor Ah Deve estar na cozinha Aqui eu vou Clarear mais aqui Gente Eu estou meio na frente Mas é Vamos deixar essa parte Da água mais clara Obrigado 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 Beleza Vou pegar aqui O palento Aqui Vamos lá Nós vamos agora Vou clarear um pouquinho mais Tá gente Deixar mais Jogar mais luz Aqui na água Vamos clarear mais aqui Também Vamos Ficar bem clarinho Aqui Vamos clarear mais E aí Obrigado. Também, vamos claiar um pouquinho aqui também, nessa parte, ó, uma tinta mais grossinha, um pouquinho. Iluminar um pouquinho mais, né? Isso aí. Só alguns detalhes, tá, pessoal? Aqui é os detalhezinhos. E a gente pode usar até o cantinho da espátula, um pouquinho de tinta. Eu pego depois aqui um pincelzinho, ele dá uma respingadinha e tal, cai um pouquinho pra fora. Vou dar uma espalhadinha aqui, vou jogar uma tinta mais grossa aqui pra dar um... Beatriz Pissaia, boa noite. Seja bem-vindo, Beatriz. Vamos jogar aqui uma tinta mais... Uma espátula assim, mais grossa, pra gente conseguir uma luz maior aqui, tá? Eu vou... Primeiramente eu vou pegar a espátula aqui. Vou pegar... Depois eu venho com o pincel, só dando uma misturadinha. Se eu consigo uma luminosidade maior... Com a mistura da espátula, né? Com o uso da mistura de espátula e pincel. Beleza. Opa! Deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar uma tinta aqui, deixa eu limpar aqui. Tranquilo. Bom, feito isso, agora... Deixa eu puxar essa banquinha pra cá. Feito isso, nós vamos pegar agora um pincelzinho. Quem tá mais aqui? Moisés Martins, top. Boa noite, Moisés. Seja bem-vindo. Então é isso aí. Agora nós vamos pegar, gente, um pincelzinho aqui, ó. E vamos pincelar por cima aqui, ó. Dá uma misturadinha, ó. Bem de leve. E aí. E aí. E aí. E aí. Vou misturar bem a tinta, né? Vou dar uma misturadinha de leve. Também, ó. Vamos pincelando aqui. centralizando essa luz aqui, mais no meio, né? A água, que é a parte mais central aqui. A gente deixa essa luz mais intensa. Nós vamos misturando pra lá, né? Nós vamos levando pinceladas de leve. Vai suavizando, né? Vamos pincelar e vamos levando assim mais de leve. E aí. 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 Vamos misturando aqui. Vou limpar um pouco aqui. Espada, senão ela seca. Um pouquinho mais de azulzinho aqui. Então, algumas pinceladinhas aqui pelo meio. Aqui nós vamos trabalhando aqui nessa parte, né, gente? Deixa eu pegar a espátula aqui. Cadê a espátula? Cadê a espátula? Cadê a espátula? Então, aqui a gente deu uma clareadinha, né, bem de leve. Agora nós vamos fazer um tom mais clarinho para a gente trabalhar na parte dessa vegetação aqui do fundo. Cadê aqui? Essa daqui, ó. Vamos trabalhar nela agora. Vou pegar outra. Papel, toalha. Deixa eu ver quem que tá ali, né? Tá presente. Chegou aí na live. Marines Almeida. Boa noite, professor. Marines Almeida. Amo o seu trabalho. Obrigado. Alan Leite. Quem cria, faz arte. Seja bem-vindo, Alan. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aí. Agora eu vou fazer um tomzinho para a gente jogar uma luz bem de leve aqui por cima. Eu vou pegar aqui um pouquinho de verde inglês. E eu usei um pincelzinho leque, né? Vou pegar um verde inglês. Vou pegar uma mistura ali. para a gente dar uma mistura ali, para a gente clarear aqui essas partes, né? Nas pontas. Vamos jogar um tomzinho mais claro ali nas pontas, né? Então, vamos lá. Estou limpando aqui. Faz uma meleca danada, né, gente? Estou tranquilo. Então, eu vou fazer uma corzinha mais clarinha. Vou pegar aqui o próprio azul celeste. Vou colocar um pouquinho de azul celeste mesmo aqui, ó. Vou acrescentar um pouquinho de verde inglês. Quem que está ali? Marines Almeida? Marcio? Qual o tamanho dessa tela? Essa tela tem 2,5 por 1,30, pessoal. 2,5 por 1,30. Uma tela gigante, hein? Ela é bem grande. Se eu ficar perto dela aqui, olha o tamanho dela. Isso aí. Vamos pegar... Dá uma olhadinha nesse pincel. Agora eu vou levar lá na... Uma tela aqui, que não vamos ver aqui. Muito claro demais, né? Então, aqui está muito claro. Eu vou acrescentar mais azul e mais verde, né? Acrescentar mais azul e mais verde. Agora eu vou ver se ficou bom esse tom aqui. Vamos ver. Aqui, gente, ó. Aqui já está legal, já. Então, eu vou... Não sei se vai aparecer muito para vocês aí. Tá bom? Mas é... É uma tela bem... É uma cor bem clarinha aqui, ó, tá? Ó. Eu vou... Colocar uma luz aqui. Nas pontas aqui. Em alguma parte, eu vou deixar uma luz mais intensa, tá? Tá bom? Quero que essa luz destaque bem nas pontas, ó. Nós vamos até jogar um tom mais amareladinho em alguma parte. Deixa eu ver aqui. Aqui. As pontas por cima. Também, ó. Vamos clarear mais nas pontas, ó. Conseguir uma... Uma luminosidade maior, né? Vamos lá. As pontas, assim, da copa das árvores, ó. Nós vamos misturando aqui. Vamos obtendo um tom mais claro. Vou ver aqui. Olha aqui. Notem aqui que essas pontas ficam um pouquinho mais claras, né? Dá para perceber um pouquinho. Apesar da distância, né? A câmera está longe, mas dá para perceber. Vou colocar um pouquinho mais de branco, gente. Que eu vou precisar... Fazer mais um pouco de tinta aqui. O que aqui a gente carrega bastante. Então, eu trabalho com o pincel bem carregado. Uma luz bem suave, né? Essa luz aqui eu consigo com... Misturar um pouquinho de azul celeste, né? Faço um azulzinho claro e acrescento um pouquinho de verde inglês aqui. Uma luz bem suave. Tá? Tá? Vamos lá. Agora aqui nas pontas, vamos clarear mais, né? Clarear mais aqui nas pontas. Eu vou... Conseguindo um tom mais claro. Né? Deixa eu ver quem está aqui. Marinês, boa noite. Já respondendo. Tá? Mara Beatriz, boa noite, professor. Marcio e a todos. Boa noite, Mara. Seja bem-vindo. Então, vamos lá. Nós vamos continuar aqui, né? Eu vou clarear aqui nas pontas também aqui. As partes de cima. Vamos jogar uma tinta mais clarinha nas pontas. Aqui também. Também. Bem, por cima, né? Traiando bem as pontas. Depois a gente... Também. Aqui nós vamos trabalhando nessas partes das pontas. Mais claro. Aqui também, ó. Aqui também. As pontas aqui, ó. Essas partes aqui nós vamos clareando. Deixar tudo mais claro aqui por cima. Uma incidência maior de luz. Né? Aqui também. Agora nós vamos fazer uns... Precisa pegar um... Fazer um tomzinho mais rosadinho, marronzinho. Vou pegar um pouquinho. Pode ser até o amarelo óculos aqui que eu tenho. Um pouquinho de vermelho, um pouco de azul. Aí eu já consigo fazer um marronzinho pra gente... Iluminar esses barrancos, né? Tem uma parte aqui que tá com uma luz mais intensa. Então o barranco também tem que ficar bem mais claro. Vou pegar aqui um... Estão mais clarinho aqui. Vou carregar aqui mais. Deixar bem carregadinho. Se colocar bastante tinta... Estão mais clarinho. Vou carregar aqui mais. Aqui... Estes pontos bem claros aqui, ó. Vamos carregar bastante. Está recebendo muita luz, né? Então aqui eu vou aproveitar aqui e vou usar muita tinta aqui. Carregado bem o pincel. Foi. Bem claro aqui, né? Bem carregado. Agora eu vou pegar um pouquinho de vermelho. Vou pegar um pouquinho do vermelho francês mesmo. Pode ser, né? Eu misturo aqui um vermelho com o ocre. Vou ter um marrom... Um tomzinho mais... Marronzinho. Depois eu jogo um pouquinho de azul, né? Então eu vou pegar aqui o... O ocre. Vou jogar um pouquinho de vermelho, tá? Até o... Essa sobra do verde aqui. Que sobrou aqui, ó. Vou acrescentar aqui. Um pouquinho mais de azul. Fazer um tom mais... Mais frio, né? Como a gente fala. Marronzinho mais frio. Nós vamos... Mais ou menos isso aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui por causa da luz. Olha lá. Esse tom aqui. Bem neutro, né? Bem queimado, assim. Eu vou pegar um pincelzinho menor. Pode ser esse aqui mesmo. Que é bom. Tem outro aqui também. Pode ser esse aqui mesmo. Esse pincelzinho aqui nós vamos... Trabalhar na... Na parte do barranco aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Eu vou deixar um pouquinho mais rosado. Deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu ver. Guida Benedetti, seu trabalho nessa tela. Eu adorei. Sabe, professor, você já nasceu artista. Que linda essa paisagem. Parabéns. Acho que é bastante prática, viu, Guida? Bastante prática mesmo, hein? Marinês Almeida, Marcio. Você é de onde? Eu sou do Paraná. Eu sou de... A gente está aqui em Toledo, Paraná. Tá bom? Próximo aqui a Foz do Iguaçu, Cascavel. Foz do Iguaçu, Cascavel, né? Deixa eu ver aqui. Maria do Carmo Almeida, boa noite. Vitor Martim, boa noite para... Boa noite para as copinhas. Você deixa a tinta no lado de cima do pincel. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Eu coloco a tinta na parte de cima do pincel e essa parte eu levo para cima, né? Para fazer as copinhas. E mesmo. Ó, aqui eu vou... Eu achei que ficou muito assim. Eu vou deixar um pouquinho mais avermelhadinho, mais rosadinho. A mistura do barranco ali. Então eu vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho, tá? Isso aí. Agora ficou bom. Deixou um pouco mais fria a cor, né? Ele ficou muito esverdeado. Então a gente mistura aqui na paleta, pessoal. Às vezes quando vai levar... Na tela não é o que a gente espera, né? Aí eu pego... Aí eu volto ali... E passo de novo. Então aqui a gente vai... Vou clarear aqui o barranco, tá? Aqui eu vou de uma clareada, gente. Porque está bem mais claro aqui, né? Então aí eu clareei um pouquinho mais o barranco, né? Eu vou fazer um tomzinho mais claro ainda. Para jogar uma luz ali bem intensa. Então eu vou fazer outro tom aqui, ó. Do lado, né? Fazer um bem clarinho. Para a gente iluminar aqui. Vamos lá. Agora eu vou pegar, pessoal, um pincel mais... O mesmo pincel, né? Eu vou jogar um pouquinho mais de tinta aqui. Mais assim nessa parte aqui. Pelo meio também, assim. Como se tivesse... Bastante tinta, né, gente? Eu gosto de carregar bastante mesmo. Para deixar bem... Isso aí. Aí se eu quiser pegar um pouco mais clarinho ainda. Um branco com amarelinho. Um tomzinho mais... Claro mesmo, né? Aí eu venho bem nessa parte onde tem a luz mais intensa. Aqui eu dou algumas pinceladas com um tom mais claro, assim, ó. Só para deixar mais intensa aqui. Se vocês olharem aqui, ó. E a tinta está... Está grosso mesmo. Bastante tinta. Então eu coloco bastante tinta mesmo. Eu já aproveitando esse tom aqui. Eu já gosto de... De clarear ali a parte do... Parte de cima, Lidon. Parte mais clara aqui. Onde que tem os galhos, né? Vamos clarear aqui. Vamos... Deixar bem mais claro os galhos aqui. Vamos jogar aqui uma tinta mais clara. Estamos fazendo... Parte de luz, deixando mais iluminada. Vamos... Também, né? Vamos... Pincelzinho... Nem um pincel... Esse aqui, né? Não é um pincel nem fino, tá, gente? É um pincel grosso mesmo. Eu passo a tinta assim meio raspando em cima da trama do tecido. Deixando o risco mais áspero. Eu passo assim risco e deixo mais áspero. Por quê? Porque ele cria essa textura de rusticidade. Como se fosse uma casca de árvore, né? Margarida Augustino já respondeu. Ah, o link do curso, tá bom? Tá bom? Tudo bem, então. Eu vou mandar aqui, pessoal, o link do curso aqui. Vocês estão pedindo aí, né? Aproveite até que está até na promoção, tá? Ainda está na promoção. De 285 por 49. Mas eu vou subir o preço dele depois, tá? Se quiser aproveitar agora, aí vai voltar o preço normal. Eu só não voltei o preço normal ainda porque eu não tive tempo para mexer. Eu estou na correria, né? Mas já era para ter voltado o preço normal. Eu vou mandar aqui para vocês, então. Quem tiver interesse aqui, tá bom? O link vai estar na descrição, vai estar no comentário. Comentário fixado. Então é isso aí. É isso aí, pessoal. Esse é o link do curso, tá bom? Olha essa tela aqui, pessoal. Depois, semana que vem, já tem que começar. Tem outra tela também, que é de 1,80. Tem uma tela para mim começar lá, que é de 1,80 por... Por 90, eu acho que é bem grande também. Essa é uma tela bem grande, né, gente? Só que é assim, a pintura, pessoal... A gente vai trabalhando, melhorando, né? Então, aqui eu joguei essa parte de luminosidade. Agora, aqui, essa árvore aqui, eu tenho que escurecer as pontas para ela sobrepor, né? Para ela sobrepor aqui na frente. Ela tem que ficar mais na frente, né? Eu vou escurecer as pontas e jogar alguma luz ali pelo meio. Bom? Depois eu vou jogar alguma luminosidade mais para o meio do... Para o fundo, aqui nas pontas. Então, a gente vai olhando ali... E vai vendo o que que necessita, né? Então, aqui eu já dei uma melhorada. Depois, ainda, se eu quiser, eu posso trabalhar com um pouco mais de luz. Tá bom? Quanto mais luz, mais bonito fica. Vamos lá. Deixa eu pegar o pincel. Continuar, né, gente? Vou pegar o pincelzinho leque. Tranquilo. Aqui eu tenho... Então, eu vou pegar um pouquinho de... De verde inglês aqui, com branco. Eu posso explorar essa luminosidade aqui. Ainda mais, tá? Por exemplo. Eu posso jogar uma tinta mais grossa. E mais clara nessa parte iluminada. Tá bom? Deixa eu... Deixa eu pegar um pouquinho mais de branco. E um pouquinho mais de verde inglês. Então, por exemplo, aqui, pessoal. Toda essa parte mais clara aqui. Bem no meio, no centro dela aqui. Eu uso um tom um pouco mais claro. Como se fosse um degradê. Vamos supor, de um verdinho um pouco mais escuro. Um verdinho amarelo. Passou um pouquinho mais de branco. Mais claro no meio. E bem no núcleo dele. Um bem clarinho. Mais claro. Porque a gente consegue intensificar a luz. Tá bom? Eu vou fazer isso aí. Vou intensificar essa luz mais... Nas pontas. Aí no... Aí depois eu vou deixar essa mata do fundo ali. Ela vai estar um pouco mais escura, tá? Eu vou deixar ela mais escura pra ela sobrepor. Ela tem que ficar... Sobrepor ali. Tá bom? O... O bambu que tá claro ali. Aqui eu vou pegar aqui, ó. Então, um branco. Um pouquinho de verde inglês, né? Mais branco. Eu vou pegar aqui... E vou intensificar... As cores, né? A luz. Vou pegar bem no núcleo dessa parte. Onde que tá clara. Bem no meio. E eu vou jogar uma tinta bem... Grossa com o pincel. Vou passar e vou deixar ela. Pra conseguir... Uma luminosidade, né? Bem forte mesmo. Bem intensa. Então aqui, ó. Vou carregar o pincel, gente. Eu vou passar aqui, ó. Ó. Então vamos... Colocar aqui nas pontas aqui. Vou jogar bastante tinta. Que eu quero... Muita luz, tá? Vou... 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 Vou fazer essa luz aqui por trás, ó. Pegando aqui. Vou pegar um pincelzinho, de repente, menorzinho ali. Esse menor até... Pra eu passar dentro dessas frestas ali por trás, né? Tem umas... Umas entradas de luz ali vazada, né? Aqui, ó. Então aqui a gente vai... Ó. Vamos jogar uma tinta bem grossa, tá? Tem que ser... Quanto mais grossa, ela dá mais luminosidade. Tá bom? Então, geralmente, quando a gente quer luz, né? A gente usa as tintas bem grossas, bem encorpadas. Então... Aqui, ó. Então a gente vai encorpar bem aqui. E aí eu quero uma luz bem intensa aqui. Bem marcada mesmo. Aqui eu vou... Usar uma tinta aqui, como se fosse mais um... Espatulada, né? Uma tinta bem... Isso aí. Então... Aqui a mesma coisa, tá? Tinta bem grossa, tá? A gente conseguiu uma... As pontas aqui, ó. Vamos... Deixar a tinta bem iluminada, ó. Deixar aqui. Nós vamos... Conseguindo um... Um efeito bem bacana aqui. Isso aí, ó. Bem legal, né? Isso aqui eu vou jogar uma luz por cima, na pedra, onde... Algumas partes, né? Tá? Também nós vamos... Criando esse efeito aí. Também por cima eu vou... É o sal bem aqui nas pontas, ó. Eu vou pegar um pouquinho mais de amarelo. Vamos conseguindo aqui uma... Um efeito mais luminoso aqui. Aqui. Agora nós vamos pegar, pessoal. Vamos trabalhar nas pontas aqui por... Eu vou deixar um pouquinho mais luminoso ainda, tá bom? Deixa eu ver quem tá ali. É... Francisca Helena Formolo. Boa noite. Que linda essa paisagem, professor. Parabéns. Marinês Almeida. Professor, você está usando tinta óleo ou acrílica? Tô trabalhando com tinta acrílica aqui, Marinês. Tudo acrílico, né? É... Você envermiza suas telas? Qual tipo de verniz você... Eu compro? Olha, eu não... Eu envermizo com o tempo, né? Eu não sou um... Não envermizo muito, não. Mas o verniz é o seguinte. Eu gosto... De um verniz, assim, mais... Mais opaco, assim, né? Um... Mais acetinado. Não gosto de um verniz muito brilhoso, não. Um pouco brilho, né? Então... Eu gosto de um verniz, assim... Vai do gosto, né? Vai do gosto da... De cada um. Mas eu prefiro um verniz, assim, que não tenha muito brilho. Né? Mas tem muitos verniz aí no mercado, né? Mas eu geralmente eu não envermizo, não. Porque a tela tem que esperar bastante tempo pra envermizar, né? Tem um verniz de retoque, né? Tem um verniz de retoque e tem um verniz geral. O verniz de retoque é um verniz ali que você... Faz o retoque dele antes dos seis meses ali, a um ano, que é o tempo pra tinta secar. Depois que passar... Dessa data aí, você usa um verniz pra finalizar. Que é um verniz de acabamento, né? Então... Porque é o seguinte... Principalmente a tinta óleo. O que acontece? A tinta óleo, ela demora um tempo. Porque ela precisa que o oxigênio penetre dentro da película, dentro da camada pictórica da tinta. Pra... Pra ela evaporar, né? Então... O oxigênio penetra, então ela evapora e seca. Então, quando você envermiza antes desse tempo de seis meses... Ela cria uma camada... Ela impede que o verniz... Que o oxigênio penetre pra tinta secar. E acaba causando craquelamento. Já aconteceu com o trabalho meu. Então, por isso... Antes dos seis meses, se for tinta óleo... Use um verniz de retoque. Depois que passar um tempo, aí você usa um verniz pra acabamento. Pra finalizar, né? Mas eu não... Geralmente eu não uso, não. Eu gosto do efeito assim mesmo, né? Mas é bom que protege mais a pintura. Então é isso aí. Vamos ver aqui. Vou pegar um pouquinho desse mais claro. Vou jogar aqui nas pontas aqui. Nas pontas vou jogar um tomzinho mais claro. Né? Isso aí. Aí deixei ali mais claro. E agora eu vou pegar esse tom mais claro aqui, ó. E nas pontas por baixo aqui, em volta aqui, eu vou colocar um pouquinho. Eu vou pegar esse tom. 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 Joga uma luz aqui Pelo meio vazada Isso aí Bom Gente, agora nós vamos pegar um tomzinho mais Rosadinho com ocre aqui Mais amareladinho Vou usar esse tom aqui Vou usar uma luz aqui nas pontas, né? Um pouquinho mais de marrom, mais de escuro Eu vou clarear as pontas aqui, ó Jogar um marronzinho Entre a grama aqui, ó Vamos Dar uma trabalhada aqui um pouquinho Vamos trabalhando aqui, né? Um pouquinho mais de azul E o vermelho Dar um tomzinho mais frio Vamos Trabalhar nessas árvores aqui Colocar um pouquinho de Algumas cores aqui na paleta Nós vamos trabalhar nessas árvores aí, gente Tá, tá aqui Eu só Responder ali Vamos ver Ayrton Valdemar Rocha Boa noite Mestre Márcio Boa noite Linda Paisagem Obrigado Tereza Isabel Que você recebe Que você recebe o login De senha ali De acesso Aí você pode escolher o horário Que você quer assistir, tá bom? Vamos lá Eu vou colocar aqui um tom mais clarinho Um pouquinho de branco Vou precisar um pouquinho de azul Pegar um pouquinho de azul celeste, pessoal Vamos trabalhar naqueles troncos de árvore ali Um pouquinho de violeta Vou colocar um pouquinho de violeta também Vou usar um violeta Violeta é bonito Para usar com verde V-Si Até Preencher as cores mais escuras da tela Vou colocar um pouco de violeta Vou colocar um pouquinho de verde V-Si, tá, pessoal? Vou usar esse verde V-Si Que é um verde mais escuro Vamos lá Ela é grande Dá trabalho, né? Bastante detalhe, né, gente? Tranquilo Primeiro passo aqui Vou pegar esse pincelzão Céulec Eu gosto dele Para trabalhar Vamos usar um verde V-Si Com violeta, tá? E aí Vou trabalhar nessa parte aqui Vou fazer um tom mais claro aqui Para me clarear Vou pegar aqui um pouco de violeta Um pouquinho de verde V-Si, né, gente? Um pouquinho de azul Celeste E nós vamos trabalhar nessa Essa parte aqui De Escurecer mais aqui Deixar mais acinzentado aqui, tá? De repente aqui está mais amarelado Mas eu vou apagar Mais bonito acinzentado aqui E eu vou jogar um verde Por cima Ela é grande, né? Vamos lá Vamos mudar aqui Eu achei que ficou muito Muito claro, né? Muito amarelo Vou deixar mais frio essa cor Passar por cima Vou mudar tudo aqui Vou pegar um tom mais escuro Para mim fazer Profundidade aqui, né? Fazer a parte mais escura Da paisagem aqui Vou pegar um pouquinho desse Mais escuro aqui A paleta está até Sem espaço, né? Aqui vai estar Sobre aqui, né? Deixa eu colocar esse tom Mais sobre Esse tom mais frio Por cima Jogamos um tomzinho Mais claro Pode jogar um pouquinho Mais Misturado, né? Vamos deixar mais misturado E aí Por cima também Descer algumas partes aqui Mais clarion O importante é que Deixa tudo mais mesclado Assim Acho que ele ficou Muito alaranjado, né? Eu fiz ali Mas depois a gente Começa a olhar A gente não gosta E a gente mexe de novo Vou mudar aqui E eu vou trabalhar aqui Então vamos Vou reduzir a quantidade De laranja Depois eu jogo Um tom mais frio Por cima Fica bem frio Fica na sombra Eu quero Fica bem frio Para contrastar com Um bambu aqui Que é mais claro, né? Depois Antes de eu continuar aqui Eu vou trabalhar Nesses troncos aqui Eu quero trabalhar bem Nesses troncos aqui Eu vou pegar um tom Mais acinzentadinho Mais roxinho assim Eu vou Trabalhar na casca do bambu Do bambu, não Desculpa Esse tronco aqui Vou jogar uma luz Mais fria, né? Mais azuladinho Mais do lilás Vamos lá Vamos trabalhar com Uma luz Um tronco mais acinzentado Um tronco mais acinzentado Um pincel aqui Boa noite, professor Deixe essa tela Disponível Vamos depois De pronta, por favor Preciso sair Abraço Não, essa aula Vai ficar disponível, viu, pessoal? Vai ficar disponível aí Depois a gente Eles podem aí, tá? Assistindo elas A aula aí, tá bom? Deixa eu só ver um negócio aqui E aí Água Amilson Gomes Que linda, Marcio Parabéns, obrigado Bonita, né, pessoal? Bastante trabalhada, né? Muito detalhe Tem que fazer com calma Devagarzinho A gente não pode ter Muita pressa, viu, gente? Não pode ter Muita pressa Vamos fazendo devagarzinho Sem pressa E aí Então vamos lá Continuar Pegar um pincelzinho menor Pegar esse outro pincel aqui Acho que esse aqui É até melhor Para trabalhar E aí E aí E aí Vamos marcar aqui Os troncos, né? E aí E aí E aí E aí E aí E vamos marcar a casca da árvore, né? Aqui nós vamos iluminando os troncos. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho, gente. Eu vou precisar de um pouquinho mais de vermelho, fazer um tom mais marmozinho para misturar, né? Vou acrescentar um pouquinho mais de vermelho aqui. Eu vou pôr um pouquinho mais de vermelho. Vamos ver quem está aqui. Gris Isabel, belíssimo. Leda Rodrigues dos Santos, maravilha essa pintura, amei. Obrigado, Leda. Então, é isso aí, pessoal. Vamos continuar aí, né? Vamos ir para os detalhes, né? Muito detalhezinho, né? Na verdade, a gente... A gente começa a olhar, começa a ver... Ver coisas que dá para melhorar. Nós vamos mexendo. Aí vamos trabalhando. Às vezes... Acaba se estendendo um pouquinho, mas não tem problema. Vou jogar umas cores por baixo. E aí... Aqui também... Bastante galhos, né? Vamos colocar galhos aqui por cima. Vamos trabalhando aí nos detalhes, né? Isso aqui vai deixar a pintura mais bonita. Vamos colocar uns galhos aqui pelo meio. Como aqui é... A tela é grande, né? A tela é grande, né? Amém. E agora eu vou jogar um clarinho aqui nas pontas. E também. Vou pegar um pouquinho mais de violeta. Azul. Vou pegar esse tom aqui. Vou jogar aqui em alguns troncos por baixo. Em alguma parte assim. Foi. Aqui a gente já deu uma. Marcou um pouco os troncos aqui. Está um pouco escuro ali para vocês verem. Lu do Afro. Lu do Afro. Boa noite, professor. Boa noite. Seja bem-vindo, Lu. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos pegar um... Um tomzinho mais frio. Violeta com verde e tal. Vamos pegar aqui por cima. Vamos clarear aqui por cima. Por cima. Por cima. Vamos jogar só um tomzinho mais roxinho. E aí. Aqui nós jogamos esse tom roxinho. Nós vamos dar umas pinceladas assim. No meio da grama. Com esse tom, né? Vamos jogar numa... Nós vamos clareando mais nessa parte de sombra, né? E vamos entrar com esse tom. Meio mesclando aqui no... No verde, né? Vamos dar algumas pinceladas assim pelo meio. Harmonizando as cores aí. Eu vou pegar uma espátula. Eu vou misturar aqui. Eu vou fazer mais um pouquinho desse tom aí. Um pouquinho mais de violeta. Um pouquinho mais de azul celeste. Também, né? Vamos ver se... Vamos fazer esse tom aqui. Vou pegar um pouquinho mais desse... Para dar uma clareadinha. Com esse tom, nós vamos... Trabalhar na parte de... Mais clara... Nas pontas. Ficado meio... Para o roxo assim, né? Meio roxinha. Levemente... Ficado para o roxo. Como está na sombra... A gente... Trabalha assim cores bem frias, né? Para contrastar com... Com o fundo da... Desse bambu aqui, ó. O bambu, né? O bambu, né? O bambu está na frente aqui, então... Tem uma cor mais contrastante aqui. Então vamos usar um... Um tom mais... Mais arrochadinho. Roxinha assim, puxado por esse... E aí nós vamos misturar e vamos trabalhando aí, né? Por cima... E também, né? Por cima também... Com esse tom aqui, nós vamos... Fazendo... As luzes aqui por cima, clareando... De maneira que não fique muito claro, né? Fica mais escuro para contrastar. Então... Não podemos clarear muito. Vou pôr mais violeta... Colar de branco para clarear. Ali não quase não aparece por causa do brilho do reflexo. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu vou tirar uma foto. Aí está bem legal. Que vocês conseguem ver bem. Nós podemos jogar um verdinho bem suave por cima, né? Mas vamos trabalhar com esse tom... Bem mais escuro. E nós jogamos um mais claro. Em algumas partes, né? Não em toda a tela também. Tem que ser só em algumas partes. Que a gente clareia. A gente conseguiu um resultado bem bacana aí. Esteladas mais despojadas aqui. Usando aqui, né? Já trabalhamos toda a pintura. Isso aí. Agora eu vou fazer um... Um tonzinho bem... Clarinho. Até mais de violeta aqui. Lu Boat... Do Afro... Tenho me arriscado a fazer umas pinceladas. Mas... Entendo que... Ter o dom é divino. É Lu... É isso aí, mas é prática, né Lu? Tem que praticar bastante que chega lá, né? A pintura é muita prática, gente, viu? Um pouco é dom, tá certo? Mas a prática é fundamental, viu? Tem que ter muita prática mesmo. A gente pinta direto aí. E a gente... Percebe que tem que melhorar muito. Eu mesmo percebo que... Tem muito pra melhorar ainda, viu? Vamos lá. Vou pôr um pouquinho mais do verdinho. Do violeta. Vou pôr uns verdinho mais claro aqui. Vou jogar... Mais branco. Agora eu vou fazer um tomzinho... Bem mais clarinho. E aí eu vou por cima, assim, nas pontas. Vou clarear. Vamos pegar aqui nessas pontas aqui. Vou dar uma claridade nas pontas aqui. E... Principalmente aqui nessas pontas, ó. Dá uma... Sobressa... Está aí, né? É uma cor mais pra contrastar mesmo, assim. Em cima, nessas pontas. Eu vou jogar um... Bem de leve, né? Em algumas partes. Aqui também... E aí... E aí... E aí... Nessas pontas, aqui nós vamos jogar um tomzinho mais claro também. Obrigado. Também, sempre eu dou uma sujadinha com as mesmas cores na grama também. Vou pegar esses tons aqui, vou dar uma sujadinha aqui também. Colocar aqui no meio para ficar meio, as mesmas cores que tem nas outras partes, ter aqui também, fica bacana, deixar um todo, dar umas pinceladinhas aqui com essas cores, também. Bom, ali está pronto, tá? Agora eu vou pôr um pouquinho mais do verde, ver se vou trabalhar mais naquela parte do primeiro plano ali embaixo, fazer um barranquinho ali, fazer umas vegetações ali embaixo, uns detalhezinhos que eu vou fazer agora. Deixa eu ver quem está ali. Wilson, boa noite professor, boa noite a todos. Boa noite Wilson, seja bem vindo a mais uma live aí, tá bom? Bom, aqui pessoal, eu vou subir a câmera aqui que ela não está mostrando aqui, vou ajeitar a câmera ali, para ver a parte de baixo ali, que eu vou trabalhar agora, tá bom? Deixa eu ver aqui, vou ajustar aqui, um pouquinho mais para lá, vamos ver se vai aparecer, deixa eu virar aqui, um minutinho, tá gente? Aqui, virar naquele cantinho, mais ou menos ali, vamos trabalhar naquele pedacinho ali, gente. Vamos trabalhar aqui, ó, tem um parranquinho ali, né? E aí nós já vamos finalizar o trabalho já. As plantinhas, umas coisas lá. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, vou ficar de lado aqui, acho que fica melhor para vocês verem, né? Opa! Tentei na ponta do banco aqui. Vamos lá gente, continuar. Como aqui nós vamos escurecer, primeiramente nós vamos escurecer aqui. Então aqui, ó, dá para ver bem, né? Vou carregar o pincel, pincel com bastante tinta, né? Vamos deixar bem escuro aqui. Vamos deixar bem escuro aqui. Aqui pessoal, é legal até trabalhar com espátula, tá? Eu gosto de pegar a espátula também aqui, geralmente esconder esses matinhos aqui. Só que eu vou ter que passar para esse lado aqui. Vou sentar aqui, para vocês verem aqui. Só que quando tem isso aqui atrapalhando é ruim, vai ser meio ruim. Tô fazendo um pincel mesmo que vai ficar melhor. Aqui, ó. Eu joguei uma tinta bem grossa, já joguei uma textura, né? E agora? Não vou te ajudar! Aqui eu fiz um fundo mais escuro Agora eu vou fazer um tom mais clarinho Para a gente iluminar ele Vem clareando ali Vou pegar um pouco do joelho de vestir mesmo Que eu tenho aqui na paleta Misturei com violeta Aqui mais de amarelo ocre Vamos jogar um tomzinho Vamos usar um verdinho mais claro Um pouquinho de azul também Vou criar um verdinho mais claro E aí com esse verdinho mais claro Nós vamos passar Iluminar ali, mais a parte superior A parte que tem mais uma incidência Tem uma incidência maior de luz Esse lado é difícil Tem que ficar para esse lado Eu vou jogar um pouquinho de um verde mais escuro Eu jogo um verdinho mais claro por cima Aqui nós estamos fazendo O capimzinho Aquele capimzinho que tem no mato Nas pontas mais clarinha Depois embaixo aqui Um pouquinho Vai ficar mais escuro Claro só nas pontas Vamos dar umas pinceladas aqui Para integrar toda a pintura Um pouquinho desse tom Como é que é tudo Isso aí Bom Agora nós vamos fazer um tomzinho mais claro Só para jogar nas pontas Eu vou usar um pouquinho do verde inglês claro Para a gente Usar aqui para iluminar Deixa eu só limpar a espátula Já vamos usar esse tom aqui Para a gente dar uma iluminada E já finalizar O trabalho Vamos lá Vou pegar um pouquinho do verde inglês claro aqui De branco Vou misturar aqui Nesse mesmo tom aí Que a gente usou aí Para fazer Essa parte Esse verde mais claro Então vamos lá Limpar um pouco o pincel Então aqui nas pontas Vamos jogar um tomzinho mais claro Vamos clarear só nas pontas Onde está pegando uma luz mais intensa Mais nas pontas Estou usando o pincelzinho leque mesmo Tá gente Nas pontas também Em algumas né Mesma coisa né Mesma coisa né Mesma coisa né Eu vou jogar um pouquinho Desse tom aqui por baixo Deixar um pouquinho mais quente Ombro aqui Vamos integrar mais aqui Vou jogar aqui Um pouco desse tom aqui Ou até melhor Gostei desse tom aqui Vou jogar um pouco aqui também Aproveitar né Dando mais carregado Em alguma parte Assim Eu vou pegar um pouquinho de vermelho gente O vermelhinho aqui Vou misturar um pouquinho aqui Vou misturar um pouquinho aqui Para dar uma Queimadinha nele Não ficar muito vibrante Vou dar um pouquinho mais de branco Vou pegar um pouco desse vermelho Fazer algumas florzinhas Assim sabe Para dar uma Dar um coloridinho Na pintura Nas pontas Poxa umas florzinhas Dando mais Isso aí Bom pessoal, acho que é isso aí mesmo, tá? Tá legal Bacana E essa foi a nossa paisagem aí, que foram várias lives, né gente? Vou tentar aqui, foram várias lives aí que a gente trabalhou aqui Eu acho que essa aqui é a oitava live, se eu não me engano, oito lives, né? Então é isso aí, dá pra melhorar mais, se quiser colocar ali num caminho ali Que eu tô olhando ali umas hortências Hortências do lado do caminho, fica bonito, né? Mas eu acho que tá legal já, tá bom? Então é isso aí pessoal, essa foi a live de hoje Então eu espero que vocês tenham gostado Depois eu vou colocar lá o resultado do trabalho ali Tá bom? Tenha uma boa noite, todo mundo aí, quem que tá ali? O Wilson falou que tá linda, né? Gostou? Então é isso aí pessoal, já deixa o like aí, tá bom? Compartilha aí com outras pessoas aí, compartilha nas redes sociais aí Vamos fazer esse canal crescer e dar uma força pra gente aí A gente vai estar sempre fazendo conteúdo pra vocês Tá bom pessoal? Mas esse daí, esse aí foi o resultado Da paisagem, né? A paisagem deu bastante trabalho, uma tela muito grande É... Marie Lourdes, Pasma Marie Lourdes, boa noite, seja bem-vindo A Maria Cristina, que linda ficou Gostou Maria Cristina? Ficou legal, né? Ficou bacana Então é isso aí pessoal Compartilha aí pessoal, vamos compartilhando aí Dá uma força aí, tá bom? Divulga esse canal aí pra algum amigo de vocês Que gostam de pintura aí, tá bom? Davidson de Souza, boa noite professor Márcio Boa noite a todos A Leda Rodrigo dos Santos Mil likes, obrigado Leda Lu do Afro Quem me der, tem um pouco de habilidade Mas consegue, viu Lu? É prática, eu também não tinha, né? Não pintava nada Quando eu comecei Pratiquei bastante, mas deu trabalho Ralei muito, tá? A gente ralou muito, assim, muita prática Pintei muito Você gosta muito de pintura? Mariluz, né? A Mariluz falou que gosta de pintura A Margarida Augustina ficou muito linda Um sonho Obrigado Margarida Ficou bacana, né? Gostei E mais outra telona grandona pra começar De repente a semana que vem Ou amanhã eu já vou começar ela Vamos vê-la Eu vou fazer Fazer durante a live também Vou aproveitar e já vou fazer live pra vocês aí, tá bom? A Margarida gostou Ludo Afro Você é humilde, professor? É Lu Eu acho que, sei lá Não sei se é dom, né? Também de repente Eu sei que eu ralei bastante, né? Mas a gente chega lá sim Com certeza, pessoal Praticar bastante consegue sim A Leda Rodrigo dos Santos Comprei seu curso E ainda não tive tempo de abrir Mas vai valer a pena, viu Leda? Vai valer Você vai gostar do curso E eu vou colocar conteúdo novo, viu pessoal? Só tô me programando Eu tô resolvendo umas coisas aí Aí assim que eu resolver Eu vou com gás lá Vou colocar bastante conteúdo pra vocês lá, tá bom? Tanto no curso quanto no canal, né? Então é isso aí, pessoal Maria Cristina Que bom, obrigada Então é isso aí Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida aí Né? Agora nós estamos no final da live aí Tá bom? Todo mundo aí que já Quem que é meu aluno aí, pessoal? Comentem aí Quem que é aluno aí? Só pra mim saber Quem é aluno E quem não conhece o curso ainda A Leda falou o quê? A Leda de Santos Também acho que você É modesto demais Você pode encher a sua bola aí Não é nada, pessoal Eu não me considero assim não Tem pessoas melhores Eu gosto do trabalho, né? Mas eu acho que eu tenho Eu tenho muito que aprender ainda, viu gente? Você tem que aprender A gente tem A gente tá sempre tentando Aprimorando, né? A gente tá praticando Desenvolvendo Mas é bastante prática, tá, pessoal? Rodrigo dos Santos Ui Uau! Gostou? Ficou bonito, né? Ledo, trabalhando Nudo afro Boa noite a todos Wilson, eu Então é isso aí, pessoal Tá bom? Qualquer dúvida aí Eu vou estar aqui ainda Tá bom? Eu tô aqui pra tirar Todas as dúvidas de vocês aí Essa foi uma live aí Só pra encerrar Esse trabalho aí, né? Trabalho meio pequenininho aí O Wilson falou que o curso é bom, né? Obrigado, Wilson Tereza e Isabel Eu conheço Eu não conheço ainda A Isabel não conhece o curso A Maria Cristina Tem o curso Tereza e Isabel Parabéns, professor Obrigado, viu, pessoal? Obrigado a todo mundo aí Por estar sempre aí Acompanhando aí Tá bom? Mas é isso aí Nós vamos estar sempre Fazendo live aí pra vocês Marilês, muita paz Obrigado a todo mundo Pessoal, boa noite Messias de Souza Boa noite Boa noite, Messias Messias de Souza Ninguém tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Então É isso aí Vou Recolher o material aqui O Messias era de São Bernardo do Campo Marinês Seu curso Não É A Mari É Mari 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 Lourdes Paz, né? Mari Lourdes Paz Seu curso Não sou aluna Mari Lourdes não é aluna, né? Então Mas é muito bom, pessoal Quem tiver interesse no curso O link tá na descrição Eu vou Pegar aqui Tirar a câmera aqui Vou aproximar aqui Vou Mostrar pra vocês aqui Como é que ficou, tá bom? Acho que aqui fica até melhor Pra vocês verem Olha lá Ó O cantinho ali, tá bom? Eu trabalhei ali Olha lá Ó os detalhes, pessoal De perto Ó as pinceladas Como que é, ó Dá pra ver bem Ele é bem pincelado, né? A Mari Lourdes É de Recife, né? Bacana Litoral, né, pessoal? Legal, Mari Lourdes? Ó Eu tô mostrando aqui Bem pra vocês verem Aqui de perto Como que é, ó Ó Deixa eu ver Se foca aqui Olha como que é Pessoal Tá vendo como que é a textura? Olha aqui Ó A Ieda Rodrigues Dos Santos Aqui de Florianópolis A Ieda Tá encantada Com os bambus Gostou do bambu, Ieda? Então vamos lá Olha aqui, pessoal Ó Essa parte aqui Da luz Ó Do fundo Estão vendo bem, pessoal? A Lu do Afro Falou que a água É a maior dificuldade, né? Mas é prática, viu, pessoal? Depois que pegar o jeito É o macete Tem os macetezinhos, né? Olha lá Olha aqui como que é Os detalhes, ó, gente Ó Tá vendo aqui, ó? Vamos lá Olha aqui a luz, ó Ó A luz pegando aqui no caminho Vou deixar bem pra vocês verem Bem pincelado, ó Um cinzinho mais frio Pra dar uma luz na sombra Ó, tá vendo lá? Na sombra a gente usa Uma cor mais fria Ó Vou passar Aqui assim Pra vocês irem vendo, né? Deixa eu Olha aqui, ó Pedras aqui, ó Barranco Olha a luz, ó Eu vou aproximar bem da luz Pra vocês verem aqui, ó Como tá bem pincelado E bastante tinta, tá? Eu carrego bastante tinta na luz aqui Ó Aqui por trás do bambu Ó Aquela vegetação ali Que é escura Que ela tá na frente, né? Dá a impressão que é tudo preto, né? Mas ela tem um Um tomzinho mais assim Roxinho Né? Um verde mais Mais puxado pro roxo Uma cor bem acinzentada Ó Né? Como aqui dá pra ver melhor, gente Ó Que às vezes ali de longe Vocês não conseguem ver os detalhes, né? Olha lá Aqui meu ateliê, pessoal Aqui, ó Ateliê Né? Aqui onde que A gente trabalha aí, né? Então É isso aí Esse foi o resultado aí dessa live, né? Olha lá Gostei desse fundo aqui, ó Olha aqui Ó a casca da árvore Ó a textura, gente, ó Tinta bem grossa Eu jogo uns azulzinhos ali Ó pra dar uma profundidade, ó Né? Mariluz, paz, lindos detalhes Deixa eu ver aqui Franciele Professor fala sobre Assinatura da obra Ah, é verdade Assinatura da obra, pessoal Então, geralmente Geralmente a gente dilui, né? Eu deixo a tinta bem diluidinha Eu deixo ela bem diluidinha E um pincelzinho fininho, né? Pra facilitar Depois eu posso até fazer uma aula Explicando Ensinando vocês como fazer Pra assinar a obra, né? Seria interessante criar uma aula, né? Regina Giro Perfeito Amei Muito bom Marilês Lindos detalhes Lu do Afro Sou do Rio de Janeiro Mangueira Leda Rodrigues Dos Santos Vou assistir desde o primeiro Para aprender os bambus Legal Bacana, né? A Maria Cristina Perfeito Lu do Afro Luz e Sombra Agora Anda Na rua Olhando De onde vem a luz Nas coisas É isso aí Lu do Afro Sombras também é difícil É tudo prática, né gente? É tudo prática Vou colocar aqui A câmera aqui de volta Tá bom? Vamos colocar aqui Deixa eu tirar minha mão aqui De longe, então Aqui de longe, pessoal Então a gente não consegue Você não consegue ver os detalhes Você viu lá de perto Ali eu aproximei Com uma tela grande Deu para vocês verem os detalhes Então é isso aí, gente Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E aí vocês vão estar Vou esperar vocês aí Nas próximas lives A gente vai estar fazendo Mais lives aí Tá bom? Marilê Espa Sou de Recife Bairro Cordão Não conheço nada aí, pessoal Essa região aí De Recife Tá com isso na televisão As praias Muito linda, né? Muito bonito mesmo aí Então é isso aí, gente Olha aqui Vou encerrar Tá bom? Então é isso aí, pessoal Tenha uma boa noite aí Todo mundo aí Obrigado aí Por estar presente aí Nas lives aí Tá bom? Então Fiquem atentos aí Que essa semana aí E a semana que vem Eu vou estar fazendo mais lives aí Eu posso ir lá no grupo Tá, pessoal? Tá bom? Então tenha uma boa noite, pessoal Boa noite pra vocês Tchau, tchau, gente Tchau Tchau